Aqueles que me desejam a morte. Vamos para mais uma dica rapidinha. Um menino, testemunha de um assassinato, é perseguido por uma dupla de assassinos e encontra abrigo com uma bombeira numa floresta. Dois nomes chamam a atenção aqui, Taylor Sheridan e Angelina Jolie. Taylor Sheridan é um roteirista badalado por Sicário e por, a qualquer custo, o filme que levou ele a ser indicado ao Oscar de Melhor Roteiro. E aqui ele não só é roteirista como também é diretor. Angelina Jolie, todo mundo sabe quem é e aqui ela tá ótima, ela lembra os velhos tempos, faz uma personagem bonita e marrenta. Aqueles que me desejam a morte tem uma ambientação muito boa na floresta e tem algumas sequências bem legais. Tem uma sequência que tem uma grávida que enfrenta dois agressores e, cara, que sequência forte, como a gente torce pela grávida. Mas, infelizmente, o filme rateia na parte final e a gente fica com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Vale para os fãs da Angelina Jolie. Valeu!